Goianésia e craque no Valdeir José de Oliveira. 30 minutos do primeiro tempo, falta para o craque e Silvio faz de cabeça, 1 a 0. O Goianésia empatou no segundo tempo, aos 4 minutos, Michael recebeu na área e chutou fraquinho. Que frango do goleiro Bruno Colasso, 1 a 1, placar final, Goianésia e craque.